Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas Ai, Remo! Esse daí, hein? Como é que eu sou mesmo? É comitico! Aê! Você é mais falso que sutiã de bojo MC igual você, confesso eu tenho nojo Eu já bati no Luquinhas Então hoje vai ser o dia de eu matar todos invejoso Tá vendo? Então moleque, pega a visão Que eu vou explanar toda sua contradição Cê tá ligado, mano? Que eu sigo o rimano Eu vou ser o 15 Mas dá mais pra algarismo romano Vou explicar porquê, sabe? Sem caô Porque você é X E na escola ninguém encontrou o valor Tá vendo? A sua vida que acaba Até porque eu vou nessa batida Eu vou pra final da batalha e você pro final da sua vida Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele, 15! Mata ele! Mata ele! Primeiramente batalhar comigo aqui você treme Cê ganhou do Luquinha? Foda-se, eu não sou ele Então, peça atenção Cê sabe que meu mano Você aqui que entrou em contradição Porque aqui você tá temendo Tomou um pau do Guinho Descontar em mim A bunda tá doendo Então, dá uma segurada Tio, não tenho nada a ver com as ideias que você falou Então se liga na parada Aê! Na moral da segurada Aqui não tem o pupopô Nunca te esplanei Tá ligado essa sessão Mas aqui na minha frente Cê pagou de vacilão Não acharam o valor Aqui sem maldade O valor era o mínimo Mas tchau tudo É de qualidade Vamos lá família Barulho para as rimas do A-Krauk Barulho para as rimas do A-Kinze 2,0 Krauk 15 recomeça Esse cara aqui não é vagabundo Decorou pro Ki Ele não veio Então desconto em todo mundo Aê! A sua decorada tá feia Tá ligado meu mano Que aqui é a Santa Ceia Mas ó Entende que é o que é que não proceder Já vou te explicar mesmo Que cê vai se fuder Cê quer falar dos caras Aqui sem hipocrisia Foda-se parceiro Cê tomou bota pra maresia Eu não ligo pra ela Eu não ligo pra você Na batalha inteira Eu quero que cê vá se fuder Porque aqui parceiro Sem hipocrisia Ela é chacina Eu não ligo pras merda Que cê faz Eu ligo pras suas rimas Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Vai que raio Tá bom assim caralho Calma raio Tá mirando? Uou 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 Falou do Guinho e do Luquinhas duas vezes Eu não decorei rima Mas decorei um caixão Que cabe vocês três Uou Eu já falei pra você que eu não tenho contradição Tem que dar risada mesmo É foda Vou te explicar Cê não garante na rima Tem que começar a encenar É foda Mas moleque Cê sabe que eu me enxogo E no rap cê faz a cena Só que eu que roubo Tá vendo Moleque Por que você se entrega Eu roubo a cena Porque o meu nível aqui é mega Se é que cê entende Não entende Porque é fraco Eu sigo o pesado Mandando o flow Pique do baco Falou da maresia mano De novo cê perdeu O Luquinhas falou a mesma coisa Também se fudeu Uou Por favor Ação Família Ordem de rima Barulho pra quem gostou Das rimas do 15 Barulho pras rimas do Krauk Uou Krauk 2x0 Krauk pra cima quase Krauk primeiro finalista Krauk primeiro